E aí galera, ó, finalizado, deixei ela batendo um pouquinho de válvula agora no começo, tá? Porque mexe e cabeçote pode dar qualquer curuca aí, então a válvula é melhor ela bater um pouquinho do que a válvula ficar presa, tá? Quem é mecânico aí sabe o que a gente tá falando. Então, aqui deu, ela não quis querer pegar na partida, tive que encostar o golzinho aqui pra apanhar o cabo pra fazer, fazer a chupeta nela aqui, ó. Apanhar aqui que a bateria dele acabou aqui aguiando. Ela tava dando tanto vácuo aqui, ó, nesse coito do radiador, ó, agora acabou o problema. A tampa aqui, ó, você apanhava a tampa aqui, você apanhava a água, a água já voava fora aqui, ó, ó, dormiu, acabou o problema. Eu vou até completar com água aqui. Ah, não tem mais água aqui não, cadê a água? Vamos mexer esse trem aqui só pra nós mostrar com o 3Z, ó. Ó. Tá vendo? Acabou aquela pressão do radiador que tava dando. E mesmo sem a tampa, mesmo sem a tampa aqui com o motor frio, você vê que a junta do cabeçote estiver queimada, ela vai dar pressão aqui, ó, certo? Que foi no caso que aconteceu dela aqui. Então, aqui tá tudo sinalizado, tudo certinho, belezinha. Agora, aí é ruim pra acelerar ela aqui, ó. Ó, ó, a acelerador que eu não sei. Então, tá beleza. Desliga lá, Juan. Tá pegando o que é uma mil maravilha. Pisa na embreagem aí e chama de novo. Tá vendo? Como é que tá dando trabalho pra pegar? Então, é isso aí, galera, ó. O pepininho do parafuso lá, ó. Acabei montando aqui, esquecendo de mostrar pra vocês como é que ficou. Mas, acabei que resolvendo lá também. Beleza? Então, essa daí, ó, agora só ver se não tá vazando o óleo ali no, no, na entrada de óleo da turbina. Tá beleza? Tá certinho? O óleo tudo tá certinho? Vou oiar aqui debaixo aqui pra ver se tá vazando lá naquela entrada da turbina aqui. É aplicado pra colocar aquela mangueirinha ali no retorno, ó. O telefone nem pega direito, ó. Deixa eu ver se eu consegui, né, lá pertinho. Tá vendo? Parece que tá merecendo o óleo, né, ó. Parece que tá merecendo o óleo na, na descarga da turbina. Agora que eu fiz, ó. Tá vendo, ó. Vou ter que apertar mais um pouquinho ali que ele parafuso a turbina, ó. Não pode ficar aquele vazamento lá. Então, eu vou pedir pro João abaixar lá o negócio lá. Vou colocar aqui e vou descer ele aqui, ó. Vou apertar ele lá. Não pode, não pode vazar daquele jeito. Beleza? Então, agora tô ficando por aqui que eu acho que eu não sei se eu consegui apertar direito ele lá. E vamos apertar ele. O trem fica certinho. Vou oiar pra ver se não é que ficou em cima aqui, ó. Mas não é. Ela é embaixo. Isso aqui tá pegando fogo uma hora dela. Afoga aí, Juan. Então, aqui tá beleza. Só tem aquele vazamentinho lá embaixo que tem que apertar. Apertou. Tá resolvido o problema. Beleza? Então, mais um pronto. Olha a cara do vagabundo, ó. Pelo amor de Deus, bicho. Olha aqui a caminhonetinha. Tô só esperando as peças chegarem pra nós chegar a taca nesse trem. E tô indo nessa agora. Valeu!